Quer um travesseiro, maluco? Ó, Dior, manda um travesseiro pra esse cara aqui, mano É que tem que ficar rebocando aqui, dormindo, maluco Vê se pode, aí, ó Ó lá, mano Chega a tá babando, mano Vou largar ele aqui, hein Ó lá, mano Ó lá, mano Seu remo, lá, seu remo, lá Ó lá, mano Ó lá, mano Rapaziada, aí Parceiro Vinícius Davinzinho da Petrobras, aí, ó Abandonado aí Tá só no Brasil, tá tão ruim que nem... Largado aí, ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Papaterra, aí Papaterra, é um pequenininho E aí 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 Obrigado.